Eu queria te falar aquela coisa Fiquei de falar naquela noite Caguei de não conseguir terminar A coragem foi embora, não consegui te falar Eu queria tanto ser teu namorado Tão rico e não tem nada engraçado Só desabafem, não precisa aceitar Posso dar nossa amizade, mas podia melhorar Não vou te falar nada, cê vai ter me adivinhar Tô esperando você desce para o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometerem me jurar Não me deixar por nada desse mundo Confesso, ainda sinto lá no fundo Medo de me entregar e me deixar abandonado Todos foram assim porque o bem não vale nada Então deixa eu te provar, sei diferente Prometo se sorrir daqui pra frente Esse sorriso vai ser a melhor escolha da sua vida Só vai chorar de emoção e esse sorriso vai virar Routina Routina Vai virar Routina Eu queria te falar aquela coisa Fiquei de falar naquela noite Caguei de não consegui terminar Coragem foi embora, não consegui te falar Eu queria tanto ser teu namorado E que não tem nada engraçado Só desabafem, não precisa aceitar Posso dar nossa amizade, mas podia melhorar Não vou te falar nada, cê vai ter que adivinhar Tô esperando você deixar claro o meu olhar Se eu te der um sorriso, você pode me beijar Mas só vou sorrir se prometerem me jurar